Ai, não sei nem como é que eu vou começar isso. Tem acontecido um negócio que tem me incomodado bastante. Incomodado a Paola também um pouquinho. Nós dois sabemos que vocês tão loucos, 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 loucos pra ver a Paola grávida. Mas, gente, olha só. Todo vídeo que eu posto, vocês só tão perguntando isso. O último vídeo que eu postei, cara, eu fiquei desanimado esses dois dias de postar vídeo, porque, mano, na moral, cara, vocês tão vendo coisas onde não tem. Eu sei que a maioria das pessoas entende, mas tem alguns comentários o tempo todo falando de gravidez da Paola. Gente, por favor, no dia que a Paola estiver grávida, o título do vídeo vai ser A Paola está grávida. Não fiquem tentando achar e desvendar mistérios e clicar em vídeos, porque vocês acham que o título e a miniatura, a Paola está grávida. Na moral, o que tem a ver de Paola grávida nesse último vídeo aqui? Finalmente vai sair, Mundo Mais Azul. Mundo Mais Azul é o nome da minha próxima música nova que vai sair. Eu já avisei no Instagram, eu já fiz vários stories falando que era música Mundo Mais Azul. Eu já postei foto no feed falando que é Mundo Mais Azul. Eu já falei na fanpage, eu já falei em outros vídeos que a música estava prestes a sair. Aí eu boto no título, finalmente vai sair. E na miniatura é escrito Mundo Mais Azul, que é o nome da música que eu já tinha falado em vários lugares. E a maioria dos comentários do vídeo é, ah, achei que a Paola estava grávida. Ah, achei que era o vídeo da notícia da Paola grávida. O que que tem a ver isso aqui com gravidez? Mundo Mais Azul finalmente vai sair. Aí tem gente falando clickbait. Clickbait é quando o vídeo é mentiroso. Quando o vídeo e a thumb, quando o título é mentiroso, na verdade. Quando o título e a thumb falam coisas que não tem dentro do vídeo. O que que tem de clickbait nisso aqui? O título do vídeo é finalmente vai sair e na miniatura está escrito Mundo Mais Azul, que é o nome da música que eu já falei mil vezes no Instagram, nos stories. Então gente, esses bagulho às vezes desanimam. Aí vocês ficam perguntando toda hora nos comentários de tudo que é vídeo. A Paola está grávida? A Paola está grávida? Pô gente, assim, acompanhe os vídeos na ordem. Vocês vão ver. Esse canal é do nosso dia a dia. Se ela estiver grávida, mano, a gente vai fazer um vídeo falando. A Paola está grávida. Fiquem tranquilos, tá? Essas perguntas às vezes desanimam. Às vezes vocês perguntam umas paradas assim. Tipo, ah, a Paola está grávida? Não, porque a barriga dela está grande. Tipo assim, eu estou ligado. A gente posta o nosso cotidiano aqui. Vocês têm... Vocês têm... Vocês podem opinar. Porque se a gente não quisesse que vocês dessem opinião, a gente não postava coisas aqui da nossa vida. Só que tem coisas que às vezes vocês estão exagerando. Esse negócio da gravidez é ruim até para a mulher. Essa pressão. A Paola fica lendo os comentários. Às vezes ela fica chateada. Eu estou fazendo isso aqui e ela nem sabe. Ela fica assim. Pô, o pessoal só fica perguntando de gravidez. Gente, relaxem. No dia que for para sair um bebê aqui nesse canal, vai sair. No dia que for a Paola estiver grávida, a gente vai contar no vídeo. O título vai estar bem grandão. A Paola está grávida. Não fiquem tentando prever se a Paola está, se ela não está. Não fiquem tentando desvendar mistério. Ver coisas onde não tem. Mano, esse último vídeo aqui realmente me desanimou, tá ligado? Do pessoal que já sabia que era sobre a música, os fãs fiéis mesmo. Eu não estou falando isso com vocês. Eu estou falando para as mínimas, para poucas pessoas que comentam sobre isso. Porque às vezes a pessoa é inscrita no canal e não acompanha os vídeos. Aí vem um vídeo que pareça no título e na thumb que a Paola está grávida e vai lá e clica. Tipo o vídeo aqui que eu falei da gravidez da Carla. Bebê a bordo, mais um membro da família grávida. Que o pessoal ficou achando que era Paola, que era Paola, que era Paola. Gente, eu já tinha falado para vocês no Instagram sobre a gravidez da irmã da Paola. Então o pessoal parece que só está nesse canal aqui esperando a gravidez da Paola, sabe? O pessoal não vê nenhum vídeo. Aí quando vê um vídeo da miniatura aqui, a pessoa às vezes viaja achando que vai ser a notícia da gravidez. Vai lá e clica. Gente, você que está aqui só para ver determinado tipo de vídeo, só para ver... Mano, não precisa ver os vídeos. Eu quero aqui a galera que acompanha o nosso cotidiano, a galera que gosta realmente da gente. E não está aqui só para ver um videozinho ou outro que interessa a pessoa. Achei que a Paola estava grávida, 22. Aí a outra também, clickbait, clickbait. Aonde que tem clickbait aqui? Clickbait é quando o título é mentiroso e a miniatura é mentirosa. No título está escrito, finalmente vai sair. Vai sair o quê? Aí está escrito na thumb. Mundo Mais Azul, o nome da minha próxima música. Que eu já tinha falado mil vezes no Instagram, mil vezes nos stories. Já tinha feito story gravando ela no estúdio. Já tinha falado em várias lives. Já tinha falado em um monte de rede social. Que a Mundo Mais Azul finalmente ia sair. Aí o pessoal, tudo aqui. Também achei, também achei. Aí eu comentei aqui. O nome da música está escrito na miniatura do vídeo. Não está nem nada falando de gravidez. Vocês às vezes viajam. Aí todo mundo aqui. Achei que a Paola estava grávida. Achei que a Paola estava grávida. Aí teve outro comentário aqui. Ó, muita gente falou que legal que vai sair a música nova. Não sei o quê. Ah, eu jurava que a Paola estava grávida. Não sei o quê. Ó, toda hora, mano. Algum comentário assim. Achei que a Paola estava grávida. Parem com essa sisma, gente. Quando a Paola estiver grávida, o título do vídeo vai ser A Paola está grávida. Tá bom? Só quis dar esse desabafo aqui. É, pra você que entendeu isso tudo que eu falei. Muito obrigado. Pra você que não entendeu, cara. Infelizmente eu não tenho o que fazer. Mas realmente essas paradas às vezes estão desanimando. Vocês, muitos de vocês... Muitos não, né? A maioria entende. Mas alguns de vocês ficam aqui, parece que só estão no canal Pra ver se a Paola quando vai estar grávida. Tá ligado? Enfim. Esse vídeo aqui já está muito grande. Foi mais um desabafo. A Paola nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo. Mas realmente, às vezes, ela fica um pouco chateada com os comentários de vocês. Falando que ela está grávida toda hora. Enfim. Isso é meio chato. Tá ligado, gente? É... Fiquem com um vídeo novo aí. Fiquem em gostei. Quem estiver aqui pra acompanhar a nossa vida, seja muito bem-vindo. Quem estiver aqui só pra ficar vendo quando a Paola vai estar grávida, mano. Não precisa ficar no canal, entendeu? É... Eu sei que vocês querem muito que a gente tenha um bebê. Mas... Isso só atrapalha. Essa cobrança de vocês. Essa cobrança de alguns de vocês só atrapalha. Porque a Paola fica lendo os comentários. Às vezes, ela fica triste. E... E ela ficando triste, eu fico triste também. Então... É isso, pessoal. E aos que entendem, muito obrigado pelo carinho de todos que sempre assistem aqui o nosso canal. Muito obrigado mesmo, de verdade, pelo carinho de vocês. Todo mundo que acompanha a gente. Não importa que vídeo a gente poste. Todo mundo que trata a gente com o maior carinho. Comenta nas redes sociais. Acompanha a gente no Instagram, nos stories. Muito obrigado aos fãs de verdade que estão aqui. Porque realmente gostam do casal. Não as pessoas que estão aqui só pra ver um vídeo apelão. Ou um vídeo... Ah, Paola engravidou. Mano. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e... É nóis. Valeu. Foi só esse desabafo mesmo.